Música Passo o dia inteiro imaginando o meu peito Na cama, no chuveiro, no tampa, se tenta um prazer É um neurose, um V9, sou dependente do meu Coisa-me com desengança, coisa vicia Um cara até jurando que eu vou te dizer É um neurose Um neurose, um dependente do meu Coisa-me com desengança, coisa vicia Um neurose, um dependente do meu Coisa-me com desengança, coisa vicia Um neurose, um dependente do meu Um neurose, um dependente do meu Coisa-me com desengança, coisa vicia Coisa-me com desengança, coisa vicia Um neurose, um dependente do meu Coisa-me com desengança, coisa vicia Um neurose, um dependente do meu Coisa-me com desengança, coisa vicia Um neurose, um dependente do meu Coisa-me com desengança, coisa vicia Um neurose, um dependente do meu